Tiago, Matheus, alguém olha pra mim e diz, como é que esse curi canta assim? Porque sendo deficiente visual, alguém se pergunta, né, como é que... Não tem como. Muita gente que enxerga e não canta assim, como é que você canta assim, Luan? A resposta é tão simples que eu vou responder cantando isso daqui. Você tá preparado pra receber? Sabe por que eu não enxergo e canto assim? Porque eu não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então, Deus soverá. Só quem acredita nisso, levanta a mão pra dar lugar. Olho para o alto, pega aí o socorro, sim, Deus soverá. Eu não vivo pela vista, não. Pela fé, então, Deus soverá. Eu já tô ouvindo gente falando de voz estranha. Deus soverá. Eu já tô ouvindo gente falando de voz estranha. Eu já tô ouvindo gente falando de voz estranha. Eu já tô ouvindo gente falando de voz estranha. Só quem tem esse fogo acesa Só quem tem Deus nunca morre Deus nunca é vencido Nunca é vencido O fogo nunca dorme O fogo nunca apaga Nunca apagará Deus nunca morre Deus nunca é vencido Nunca é vencido Deus está afim de ouvir O som da tua adoração Se eu fosse você, guia a tua mão Pra receber essa unção Unção de cura Unção de libertação Eu sinto agora o toque de tua mão Deus Deus Enche este lugar Deus Enche este lugar Deus Enche este lugar Deus Deus Enche este lugar Enche este lugar Enche este lugar Mas ainda bem que a resposta vem do céu E que a última palavra quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou mais Mas eu diz tem vida aí Ainda há esperança para a árvore acordada Novamente crescerá